Boa tarde, cidadão. De volta na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com a deputada estadual Márcia Maia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Essa semana só mulheres aqui no nosso programa. Obrigada. Parabéns por estar valorizando as mulheres, pelo menos nessa semana. Mas é sempre. Você, as mulheres sempre frequentam aqui o nosso programa. Estou brincando. Eu sei que você valoriza, você é antenado com essa temática da mulher também. É sensível às políticas sociais. E é um prazer estar aqui com você. Igualmente. Falávamos anteriormente sobre estatísticas da violência contra a mulher. A deputada teria algum dado que pudesse compartilhar conosco? Aqui no Rio Grande do Norte, nós somos o quinto estado com o maior número de casos, proporcionalmente, de violência doméstica contra a mulher. A que se deve isso, deputada? Nós temos ainda uma estatística bem forte ainda, com relação ao preconceito, à discriminação, à sociedade sexista, à sociedade machista, onde não existe igualdade entre gênero. A gente luta por uma igualdade de gênero. Ou seja, o que é igualdade de gênero para quem está nos assistindo? Igualdade entre homens e mulheres. Nós sabemos que a mulher ainda é hoje bastante discriminada, faltam oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho. E com isso tem toda a questão da violência doméstica contra a mulher também, que é imposta pela sociedade machista que a gente vive. Então, esse é um problema gravíssimo, a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Nós temos a Lei Maria da Penha, que está fazendo 10 anos, esse ano, da sua existência, e conseguiu já reduzir em 10% o número de casos de violência doméstica contra a mulher. Mas, mesmo assim, a violência persiste, ainda é grave, violência física, sexual, psicológica, patrimonial, e é preciso combater. Como é que a gente vai combater? Com ações afirmativas, no caso do Legislativo, no meu caso, levando esse tema para o plenário, fazendo projeto de leis importante. Nós temos, por exemplo, um projeto de lei que define 5% das vagas nas empresas contratadas pelo governo do Estado, as empresas terceirizadas, de 5% de reserva para as mulheres vítimas de violência doméstica. Porque, muitas vezes, Robson, a mulher deixa até de denunciar o seu companheiro, porque ela depende economicamente do seu parceiro, do seu companheiro. Tem medo da reação dele, da própria família. E como é que ela vai sobreviver? Tem essa situação de agressão dentro de casa, ou seja, prejudica a família toda. E acaba engolindo, calada toda a situação. Isso. Essa lei que nós aprovamos na Assembleia, ela foi vetada pelo governador Robson, mas nós estamos aí para analisar cada veto, esperamos a sensibilidade do plenário para que nós possamos derrubar o veto, fazer com que a lei realmente possa funcionar na prática. Isso é importante também, porque isso vai, com certeza, combater, e vai ser mais uma ferramenta que as mulheres vão ter no combate à violência doméstica no âmbito familiar, no âmbito doméstico. Deputada Márcia Maia, temos participação de telespectadores aqui, com pergunta na telinha para a deputada Márcia Maia. Vamos usar a primeira pergunta que nós temos aqui. Solange Pereira do Amarante pergunta quando serão concluídas as obras do Hospital de Olhos de São Gonçalo. Ah, eu sei, eu entendi. É Solange? É. Eu entendi porque Solange está perguntando a mim. Talvez Robson esteja se perguntando por que a deputada tem a ver com a conclusão do Hospital de Olhos de São Gonçalo. Eu, particularmente, faço parte da construção desse hospital por ser membro da diretoria do Hospital de Olhos de São Gonçalo. Mas é porque recentemente nós fomos à Brasília e fomos ao gabinete do senador Zé Agrippino Maia e solicitamos uma emenda para a conclusão do Hospital de Olhos, para ajudar essa obra importante. Então, nós fomos com o presidente da Câmara de São Gonçalo, vereador Mendes, que é nosso parceiro, nosso companheiro, nosso amigo. E lá em Brasília nós estávamos junto com o Mendes e fomos ao gabinete fazer esse pleito que é importante para a população de São Gonçalo e da região metropolitana também. Então, Solange, eu espero em breve ir com o senador visitar a obra para que ele possa se sensibilizar mais ainda e possa também colocar emendas para a sua conclusão. Justiça seja feita. Eu me recordo, inclusive, na frente da diretoria, foram quatro parcelas de pagamento. Não, na verdade, cinco. Três, não, na verdade, quatro. Duas foram pagas no governo de Vima de Faria no início, duas de Rosalba, cinco de fato. E falta uma para concluir que seria paga sobre uma parcela a construção agora no governo de Robson Faria. A gente espera que isso seja concluído o mais rápido possível. Esperamos. E quanto mais apoio chegar, melhor, né? Melhor para o hospital, porque além da construção tem também a parte de equipamentos, né? Vai atender a São Gonçalo, a Serra Mirinha, a Zona Norte de Natal. E se a construção for garantida com a última parcela pelo governo Robson, a nossa emenda poderia, a emenda do senador poderia ser para equipamento, né? Então, isso tudo vai ajudar para que ele possa funcionar e atender não apenas São Gonçalo do Amarante, que é uma cidade importante do nosso estado, mas também toda a região metropolitana. Deputada Márcia Maia, você que participa dessas discussões, como é que está hoje a situação de violência contra a mulher diante dessas estatísticas? Existe algo que mostra a estratificação social? Se, por exemplo, a mulher mais humilde, mais pobre, ela é mais agredida do que a mulher rica? Ou, no caso das mulheres que têm mais condição financeira, acontece também, mas fica abafado em casa? Acontece também. A agressão, a violência contra a mulher, ela acontece em qualquer camada social, seja a mulher com maior condição econômica, ou a mulher com menos condição econômica, isso acontece, né? Isso dentro da nossa sociedade. Como eu falei aqui, que é uma sociedade, infelizmente, ainda machista, sexista, desigual, né? Então, isso acontece no âmbito doméstico, pela cultura machista que nós temos na nossa sociedade, e é necessário que possamos combater. Muitas vezes, como o Robson falou, essa violência acontece também com pessoas que têm um poder econômico, um poder atisitivo maior, né? Mas elas não denunciam, né? Por vergonha, né? Por achar que vai ser julgado pela sociedade, enfim. E muitas vezes fica subnotificada essa violência. Ou seja, nem tudo que a gente tem como estatística significa a realidade, Robson, porque existe a subnotificação também, né? O senhor sofreu a violência, mas não denunciou a polícia, e aquilo fica abafado, fica escondido. Fica abafado, fica escondido. Então, a violência ainda é muito grande aqui, e no Brasil também, não é? Nós sabemos que a violência é muito forte, e no mundo também, não é? A cada uma hora, cinco mulheres são mortas, né? São assassinadas. Crimes por uma questão de gênero. Uma questão de gênero, por ser mulher. Não são crimes em relação a assalto, roubo, não. É por uma questão de gênero mesmo. Violência doméstica e familiar. Na maioria dos casos, a violência doméstica e familiar está presente naqueles casos de agressão, infelizmente. Abraço para o nosso telespectador Valdemir, que está acompanhando o Boa Tarde Cidadão. Tem mais perguntas de telespectador. Vamos à próxima pergunta. Natalinha, para a deputada Márcia Maia, no Boa Tarde Cidadão de hoje, nesta semana, onde estamos entrevistando mulheres. Vamos lá, produção, para a próxima pergunta. Cadê? Chegou? Arthur Campos, de Potlândia, aqui bem pertinho da banda de Natal. Deputada Márcia Maia, a senhora será candidata a prefeita de Natal? Olha a pergunta política aí. Olha aí, olha aí. Quem perguntou? Arthur Campos, de Potlândia. Arthur, ninguém é candidato de si mesmo, né? Se eu, por acaso, for solicitada, estimulada, cobrada, convocada, digamos assim, para ser candidata a prefeita de Natal, nós vamos estudar com a nossa base política, com a sociedade, com as comunidades de modo geral, né? Para que a gente possa se posicionar em relação a isso. Claro que é necessário também ter um partido que possa agregar, que possa somar, que possa ajudar nesse projeto político, né? E por falar em partido... Por enquanto, Robson, eu queria responder, Arthur, eu estou procurando cumprir o mandato que foi confiado pelo povo de Natal e o povo do Rio Grande do Norte também. Mas é claro que a gente não vai fugir à luta se por acaso isso aparecer no nosso caminho, acontecer, e principalmente em respeito à população, à população de Natal, né? Mas isso ainda vai ser uma etapa posterior a ser discutida, né? Porque nós estamos ainda tentando discutir o partido. Nosso tempo passa muito rápido, deputada, mas uma pergunta rapidinha ainda. Eu gostaria de saber, para qual partido vai a deputada Márcia Maia e a vice-prefeita Vilma de Faria? Nós estamos avaliando, Robson, nós tivemos convite de vários partidos, cerca de 10 partidos, convidaram oficialmente, tanto a ex-governadora Vilma, atual vice-prefeita, como também me convidaram para compor, para ingressar nos quadros desses partidos. Nós estamos conversando com cada um, alguns talvez a gente tenha já um diálogo mais aprofundado, outros não, né? O PPS é um partido que tem um aprofundamento dessas discussões, né? Outros partidos também, nós estamos conversando, né? O PR de Jomaia foi descartado ou ainda está nas possibilidades? Não, o PR, nós estamos conversando também com o PR, o PPS, são partidos que a discussão está mais aprofundada, claro, respeitando todos os demais partidos que nos convidaram. E eu acho que até o final dessa semana, Robson, nós teremos, então, a definição partidária, tanto a minha como da ex-governadora Vilma. Muito bem, vamos comunicar aqui no nosso programa. Deputada, eu quero agradecer a sua participação, parece que tem uma cartilha. Eu quero fazer a entrega aqui da cartilha contendo a Lei Maria da Penha, para conhecimento de toda a população, com marca texto, né? Que está aqui dentro também, que é uma contribuição do nosso mandato, entregue aqui a você. E uma cartilha também da Defensoria Pública, que é uma parceira nossa também, doutora Ana Lúcia, doutora Renata, e aqui também tem contendo, né? Inclusive, as formas de denunciar, não é de se proteger em relação à violência contra a mulher. Ok. Muito obrigado, deputada Márcia Maia, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Muito obrigada. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. E até a próxima. Continue ligado na Banda Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão. Boa Tarde, Cidadão. Boa Tarde.